Me peguei juntando as partes da nossa união Que se quebrou por falta de compreensão Mesmo sabendo que era um falso amor Eu me dediquei e você nem notou Eu sei que fui um fraco em te querer Me apego muito fácil, mas eu sou assim E sei também que um dia eu hei de aprender Gostar de quem? Gostar de mim? Sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor e esse amor sem perceber Me deixou na solidão e a solidão quer machucar Meu pobre coração eu me envolvi sem perceber E agora meu amor que eu me envolvi sem perceber E agora meu sem perceber eu me envolvi Por inteiro nesse amor e esse amor sem perceber Me deixou na solidão e a solidão quer machucar Meu pobre coração eu me envolvi sem perceber E agora meu amor que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor que eu me envolvi sem perceber E agora meu amor Haha